A de Aleijadinho, B de Beethoven, C de Camões, C de Dostoiévski, E de Einstein, F de Foucault, G é de Godard, H Hermeto Pascual, I de Onesco, é teatral, J é Jung, K de Karl Marx, L Lord Byron, M de Machado de Assis, M é de Nietzsche, O de Olavo Bilac, P Platão, Q e coeficiente dos irmãos, R de Rousseau, S de Saramago, T de Tiradentes, tem pra ele um feriado, U é de Ulisses, W de Weber, Y é o cromossomo, que não tem na mulher, X de Xuxa, Z de Zaratustra, Mas e o V? Não esqueci, chama Valescaí, Eu vou pro Mã, ver a Tarsila, agora escrevo orelha e ninguém vai me segurar, Manoel Bandeira Gaiola das cabeçudas, pros letrados perde a linha, Eu vou fazer com o Pêro, o que o Pêro faz com a minha, É o Guete, 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 é Não gostou É gostado, Dudu é gostado Surra de Schumer 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 O povo sempre aplaude Mas o que eu não gosto mesmo É tempestade de Vivaldi Toca o que? Toca o Vivaldi Toca o Vivaldi Qual a diferença entre o Luther e o Kant? Um é luminista E o outro protestante E o outro protestante Estaneslavos que compõem o personagem Pra gente quebra a parede Com a plateia inteira Estaneslavos que compõem o personagem Pra gente quebra a parede Com a plateia inteira Pensa logo Pensa logo Descarte quem disse isso Pensa logo Descarte quem disse isso Monalisa Monalisa É nóis Tipo Joconda Tipo, tipo, tipo Joconda Monalisa É nóis Tipo Joconda Português Português herói Navergante é o Cabral Para tudo é terra à vista O ponte segue só não Segue só não O ponte segue só não Segue só não O ponte segue só não Geral Nanau Geral Nanau Geral Nanau Geral Nanau Geral Nanau Geral Nanau Português herói Navergante é o Cabral Para tudo é terra à vista O ponte segue só não Segue só não O ponte segue só não Segue só não O ponte segue só não Geral Nanau Nanau Geral Nanau Mas antes do povo Do povo aplaudir Pra Valesca sair bonito Toca um Vivaldi aí Vai! Valesca Popozuda, senhoras e senhores O Acústico Comédia Valeu! Segue só não Valeu! 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 Valeu!